Para você que quer encartar o João Pedro Boi, essa é a edição, tá? Tem muitas outras aí, mas essa é a edição. Vai por mim. Escute aí. No começo aqui, somente no começo, nós colocamos os pialados aqui do passo. Aí depois de canto para canto aqui, três segundos. Três segundos em média, quatro segundos, canto para canto. Aí depois temos aqui dez cantadas de Boca Mole e depois vai ter dez cantadas de João Pedro Boi. Essa é a sequência. Ou então esse aqui é o módulo, né? Chamamos de módulo. Esse aqui é o módulo. Todo esse módulo, lembrando que quando termina o módulo, ele vem aqui e inicia novamente com o pialado. Sempre no começo do módulo tem os pialados, aqueles pialados bem bacana. E aí segue durante trinta minutos. Ele vai seguir durante trinta minutos. A sequência que a gente faz é trinta minutos até chegar aqui. E depois vai ficar quinze minutos no intervalo, né? O intervalo sempre tem trinta minutos de canto. E depois quinze minutos de silêncio. Trinta minutos de canto, quinze minutos de água de rio. Trinta minutos de canto, quinze minutos de som de ondas do mar. São sempre esses os intervalos que nós elaboramos aqui. São sempre esses os intervalos que nós fazemos. E depois nós gravamos esses arquivos aqui nos padrões de WAV. Nós colocamos eles bem gravados no formato de WAV. 44.1 QHZ. E também gravamos em MP3 com 320 kbps. É sempre dois arquivos idênticos. Uma hora o pássaro vai escutar 44.1 QHZ. Uma frequência um pouco mais alta. Bem mais alta. E depois o MP3 com 320 kbps. Uma frequência um pouco mais baixa. O pássaro ouvindo as duas frequências. Ele aprende ou o MP3 ou no WAV. Vai existir situações que o pássaro escutando somente o WAV. Ou somente o MP3. Pode ser que ele não aprenda. É duro dizer isso, mas é a realidade. Então, o indicado é que o teu pássaro escute duas frequências diferentes. No caso aqui, WAV 44.1 QHZ 16 bits. E também MP3 com 320 kbps bem gravado dentro do padrão. Bem gravado dentro de todos os padrões aqui. Como já falei no começo. Por isso, padrões de captura de som. Padrões de edição. Padrão nas frequências altas, médias e baixas. Depois que colocou todas essas frequências dentro de um padrão. A gente grava elas dentro desses formatos aqui que eu estou falando para vocês. Veja que aqui é jogo aberto. Não tem nada para esconder. Gravamos dentro desses formatos. E aí você consegue baixá-los aí em seu computador. Com a mesma qualidade que eu gravei aqui. Eu mando para você um link. Uma chave para você baixar. Você baixa aí no seu computador. Coloca no seu pendrive. Coloca no seu cartão de memória. E aí você faz uso aí no aparelho que você tem. Seja pássaro ou professor. Pássaro ou professor vai ler os dois arquivos. Ele vai ler o MP3. Uma hora ele vai tocar MP3. Depois ele toca WAV. Dois arquivos, duas frequências diferentes. Por isso que eu indico que você utiliza o pássaro professor que faz esse trabalho. Ele lê o WAV e lê o MP3. Em um momento o teu pássaro está escutando em uma frequência de WAV. Em outro momento na frequência de MP3. Aí ele vai aprender ou em uma frequência ou em outra. Mas o importante é que ele escute as duas frequências. Ou então você pode estar utilizando no aparelho da sua escolha. No aparelho que você utiliza aí no teu plantel. E com toda certeza o teu pássaro vai aprender o canto que você quer tocar para ele. Então essa aqui é a nossa edição. Você pode pedir pelo número 40 que eu tenho ela aqui já salva bacana. Pronta para te entregar. Tá bom? Então agradeço pela audiência de vocês. Agradeço pela interação aqui dos amigos. Mateus. Agradeço aqui pelo Criatório Sena. Eza Siqueira. Enfim. A galera que bate papo aqui no chat. Que conversa aqui comigo. Que deixa o like no vídeo. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a vocês aí. Muito obrigado. E espero encontrá-los aí amanhã. Estarei aqui mais uma vez trazendo aqui uma edição. Trazendo aqui uma entrevista. Trazendo aqui um bate papo. Sempre vou estar aqui nesse horário. Nesse mesmo canal. Aqui com todos vocês. Tá bom? Boa noite e até lá. Tchau.